Boa noite tio Chico, boa noite a todo mundo. Beijo Lucas. Tudo bom? Meu nome é Lucas, eu sou novo no canal, sou novo no mundo das motos, então minha pergunta é bem básica. Tio Chico, dá pra traçar uma linha cronológica, tipo assim, do cara que tirou a carteira agora, aí ele pegaria, o certo pegaria uma moto até tantas cilindradas, aí depois, quanto tempo ele passaria pra uma cilindradas maiores, né, sei lá, pra 300, depois, não sei, até chegar em mil. Você conseguiria traçar essa cronologia assim, mais ou menos, né, eu sei que cada pessoa é uma pessoa e tal, mas em linhas gerais teria como fazer essa cronologia, só de curiosidade mesmo, um abraço. Lucas, um beijo pra você, o Lucas é, o nick dele aí no chat é Barafunda do TDAH, é ele que é o Lucas, tá gente, um beijo, Lucas, que é membro aqui do canal, um cheiro, Lucas, obrigado pelo apoio. Você vai ver como é simples, eu não sou tão exigente assim, parece, né, porque eu faço sempre aqueles quadros do caminho mais rápido pro inferno, eu sempre indico pra galera começar devagar, mas eu não sou, é, o meu pensamento não é pétreo, você vai ver, a cronologia é a seguinte, sabe andar de moto, sabe dirigir carro, tem carta B, você pode começar numa moto até 25 cavalos, porque você já tem noção da dinâmica do trânsito, não sabe nada, nunca dirigiu carro, não sabe nada de trânsito, começa com uma moto de 12 cavalos, 150 cilindradas, começa devagarzinho, tá, e aí, qualquer uma das motos que começar, seja de 12 cavalos, seja uma cinquentinha, seja uma moto de 250, 300 cilindradas com 25 cavalos, não importa com um ano, um, de uso diário na cidade, no meio urbano, lembra que eu falo sempre, o cachorro atravessando a rua, a veinha atravessando a rua, o homem e a mulher doidão, o cracudo atravessando a rua, toda aquela loucura, o ônibus lhe fechando, o carro lhe buzinando, lhe fechando, essa dinâmica louca da selva do trânsito vai fazer você aprender a andar de moto, e aí, cara, depois de um ano, dirigindo todo dia no trânsito, independente se a moto é 250 ou uma cinquentinha, você pode pegar um foguete do Papaléguas, do Coyote, da Acme, aquele foguete do Coyote, da Acme, você pode pegar, eu sempre quando eu falo foguete do Coyote, eu lembro da Rocket 3, eu que vou ter essa moto ainda, eu olho a Rocket 3, eu lembro do foguete do Coyote lá do Papaléguas, da Acme, né? Você pode pegar a Rocket 3, amiguinho, não tem problema, agora vai de cada um, aí nesse ponto, vai de cada um, se a pessoa não tem aptidão nenhuma pra dirigir um foguete da Acme, do Coyote, vai pro caminho mais rápido, pro inferno, mas a pessoa, nesse primeiro ano, de uso constante, direto, diário, seja numa cinquentinha, ou numa moto de 250 ou 300 cilindradas, de 25 cavalos, ela vai ter noção da dinâmica do trânsito, agora vai dar consciência de cada um, se vai subir pra uma 500, ou uma 250, ou uma 300, ou uma 1000, ou um foguete da Acme, do Coyote, essa é a minha dinâmica, essa é a minha recomendação, porque eu sou um liberal, eu penso o seguinte, o Estado, ele não tem que dizer o que eu vou fazer, ele tem que me orientar, mas ele não tem que dizer, ó, você não pode, você vai começar com uma moto de 50 cilindradas, e você só pode pegar uma moto 1000 depois que me pagar e eu disser que você pode, isso tá errado, isso vai da consciência de cada um, tem os seus pontos negativos e os pontos positivos, os negativos é que você tem muita gente louca, que não tem empatia pelo outro, pega uma moto, não tá preparada e gera acidentes, isso é fato, mas eu não sou a favor do Estado dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer, nesse ponto. Então eu penso, como liberal, que a pessoa, ela, depois que começa, um ano depois, com aprendizado, ela pode depois pegar o foguete da Acme, entendeu, Lucas? E aí vai dar consciência de cada um, mas começar já com o foguete da Acme vai se lascar igual o Coyote. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto